Música 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 Amrita é a água, a água é grande, Amrita é a água, a água é grande, O que é a água? A água é a água, a água é grande, A água é a água é grande, Sambhal jal ki har dam ho, Khusha jal se har jeevan ho, Svach jal ho, svach man ho, Svach jal ho, svach man ho, Svach jal prabhu nirankar ka, Mila ek vardaan hai, Laakho karođo jiwa ko, Deta jiwan daan hai, Shita nirmal paani jaisi, Sab ko thandak dita hai, Aisai hi bhakti se har ek insaan anand leta hai, Dushit na ho jal bilkul bhi, Ispar karna man thun hai, Jal se hai ye, Dunia sari, Jal se har ek jeevan hai, Sambhal jal ki har dam ho, Khusha jal se har jeevan ho, Svach jal ho, Svach jal ho, Svach jal ho, Ho, Svach jal ho, H pubhex jal ho, Irno sari heidadan ho, Legenda Adriana Zanotto